O partido de Matteo Salvini vai apresentar uma moção de censura contra o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, a quem tinha dado apoio até ao momento no contexto da coligação com o Movimento 5 Estrelas. Salvini já tinha anunciado que a coligação seria impraticável e pediu eleições antecipadas devido às divergências sobre vários assuntos. Aqueles que perdem tempo prejudicam o país, foram as palavras do líder da Liga. Conte acusou Salvini de querer acabar com a coligação para aproveitar os bons resultados obtidos nas últimas eleições europeias. Este anúncio acontece depois de semanas de tensão no núcleo do Movimento 5 Estrelas. A última divisão teve a ver com o não entendimento sobre o projeto ferroviário de alta velocidade entre Lyon e Turim. O Senado italiano rejeitou a moção do 5 Estrelas para bloquear a construção da linha. A última palavra sobre a dissolução do Parlamento e sobre a convocação de novas eleições cabe agora ao presidente Sérgio Matarela.